Música Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Não esqueci Um preto na produção Está me dizendo que sabe fazer um som? Foi no baile de favela E tudo aconteceu Foi duvidas do novo Mas olhando o que deu Ele me arrastou batreta E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Meu bem Você tá com Jedi Ela não tá com mais Ninguém Se brota aqui no baile Fica louca A tropa te leva Pro beco e cacarrola E começou a sacanagem e começou a sacanagem A corretana E começou a sacanagem Obrigado.